Boa noite. Hoje no Jornal Nacional... Opa, peraí, acho que troquei os programas. Mas as notícias são quentinhas mesmo assim. Conhece agora o curso de jornalismo, uma ótima opção para o seu futuro. Informação é conhecimento, e conhecimento é poder. Como jornalista, o seu papel é construir pontes para que as pessoas conheçam o mundo. Mas antes de falar sobre a realidade dessa profissão tão importante, vamos descobrir se jornalismo é a sua cara, e a sua cara é a cara do jornalismo? Aqui vão algumas perguntas para você, espectador e espectadora. Você é uma pessoa comunicativa e normalmente conduz a conversa? Gosta de observar e pesquisar bastante antes de construir a sua opinião sobre algo? Se expressa com facilidade, seja falando, escrevendo ou artisticamente? Você gosta de ler e quando curte um conteúdo fica pensando nele por um tempão? Se as suas respostas foram positivas, jornalismo pode ser mesmo para você. Mas não precisa se preocupar, não. Para ser um profissional de jornalismo de sucesso, você não precisa ter a mesma desenvoltura do William Bonner. Existem muitas áreas de atuação para você escolher. Talvez você se encontre trabalhando com redação, como repórter ou colunista de um jornal, revista ou portal. Ou então siga carreira na área de imprensa, assessorando profissionais, empresas ou instituições. Pode ser que você tenha uma alma mais clássica e atue como radialista ou em produções para rádio. E ainda é possível ir para as áreas de produção de vídeo, televisão, fotojornalismo, jornalismo esportivo, relações públicas e por aí vai. A lista é grande! Independente do caminho escolhido, o seu futuro como jornalista lhe reserva várias boas notícias. Mas agora vamos falar de algo mais próximo de acontecer? Como vai ser o seu dia a dia na graduação? Bom, a rotina de quem estuda jornalismo é uma prévia de sua futura rotina de trabalho. Um mix de criações práticas e um pezinho na tradição e na teoria. Ou seja, você vai sempre ter atividades práticas em rádio, TV, mídias online, impressos e também trabalhos mais habituais, como pesquisas e relatórios. E para tudo isso, você terá a melhor estrutura à sua disposição. Os estúdios de rádio e TV Unicesumar, laboratórios de fotografia e vários outros espaços de aprendizado. Para fechar esse conteúdo com chave de ouro, só falta você se inscrever. Não perde mais tempo não! Vem para a Uni! Boa noite! Boa noite!